Aí você ali, batendo, dando um tapa na Pantera, ela não deseja. Sente o aroma aí, ó. Tá brabo, tá braba. Puxa, louco. Vai pra mente aí. Puxa, prende, solta. Vai sair pelo orelho. Puxa, proclame a liberdade em todas as países e para todos os inimigos. Puxa, não, não, não. Vamos carregar agora pra essa folha. Rua, rua, rua. Porra, essa aqui é o Nabal. Eu vou operar auto-americano, cara. Não, não habilita nada aqui, a gente não sabe que ele é japonês, velho. Cuidado, não habilita nada. Só que tu habilita 10 tanques no primeiro mapa e 15 no segundo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem coisas nesse installment aqui, velho. Ainda tem level ainda. Mapa dificuldade, cima reduzida. Ih, rapaz. Acho que é a chota que não tá aqui. Ó, tem kit aqui, ó. Ó, o Wich ali. Ah, o Wich aqui, ó. Que que significa esse termo, figurante? Cara, tem kit aqui, seus gichos. Tem kit, termo. O que não? Tá ouvindo não, porra? O que? A música do jogo? Não, a Zoe falando aí, doido. É? Porco. Não. Teu bunda. Caralho, fiado. Eu sei que é um cacuete, mano. Não sei se eu fico. O som ali não sai da parede, não é? Auto-shock. Auto-shock, mano. Cara, eu não puxei essa motocerra da onde, velho? Aí do chão, hein, mano. Auto-shock ali do lado da... Eu vou tomar vidal na banheirinha ali. Galão... Tem ali por aqui, velho. Por quê? Olha o machado aqui, rapaziada. Que eu gosto. Cuidado essa porra dessa motocerra aqui. Galão... Galão... Vai pegar esse machado. Pega logo então, cara. Não. Eu não tô multado. Eu não tô multado. Eu tô multado a pegar esse machado. Eu tô multado a pegar esse machado. Mas você passou por duas granadas já, ô carai. Eu? Não, minha avó, porra. Não falou nada, mano. Falei duas vezes, velho. Falei duas vezes, velho. Falei duas vezes, cara. Tchau. Fecheio cover. Falei duas vezes, cara. Vai pegar isso 이미 de inimigo. Mestre, velho domingo. E esta o quadro do Mais um dos gigantes... Porra... Mestre, velho animado... Eso é daquela parte de inimigo. Bola, mano. Teissa tinha uma avó... Não estê duas vezes. Mas isso não está. Tem pela mão aqui. Talma ele. Não! Vai em frente e take isso! Deixa eu te abarir! Não! Não! Pelo que é? Vamos lá! Não! É a motocicleta pra não errar! Não! Não! É a motocicleta pra não errar! Aboa aqui! Não vai, velho! Tá dando pra ouvir, ó! Crack, crack... Crack, crack... não teve crack nenhum não! Teve... O Tecrado! Eu tô... eu tô de boa, mano! É que eu apertei com força... É o... é o... é o... é o... O Bill... Dá pra fazer banho e roubo, dá pra tu ouvir a... Coluna dele... Crack! Olha aqui! Eu posso lidar com isso! Prontos? Não! É isso que eu tenho que fazer! É isso que eu tenho que fazer! É isso que eu tenho que fazer! Ih, Crap! Crap! E aí Eu quero que vocês tomem essa porra de novo Hell yes Não 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 Pô, o Guilherme tá subindo o carro não, não tá subindo. Ah, demora demais? E aí, pode, pode. Aqui não é lá. Acho que tinha um jogo. Oh é? Eu nunca tento subir lá. Ninguém. Ah, ah. O caminho é claro. Vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Ok. Não, dá-me a flama agora. Ok. Não, é minha agora, dá essa porra aí. É, era minha, cara. É, era minha, cara. Oh, não! Hahaha. O que é isso? 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 A perda! O que é isso? Mano, não sei quem expulha esse negócio aqui não, velho. Também não. Vamos saber quanto morre ele. Não! Não vai saber nem... Pior, atirou. Que coisa que você faça, Francis. Por favor, não levam seus paixos. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso não está indo bem. Vai, bebê. Não, não. Vou mudar nada pra mim agora. O que? Você está no chão, mano. Vai, bebê? Não vai, bebê? Não. É que a gente precisa parar de comer. O que? Não, não. Puxa uma grama ali. Puxa. Fez bem atipa o alarme agora que não entregou os jogos. Não, fez bem ativo o alarme agora, sem querer. Não, fez bem ativo o alarme agora sem querer. Eu estou a esp Qual a chance até você dizer. A gente ativa sem querer depois de matar a hora toda. Tomei dois ladrões aqui. Pô, ali carro bugado é esse aí só. Oh! Tô trido no carro. Ó, como tem polisão aqui. Fala alguma. Figura, figura. Pela que eu não tenho. Pela que eu não tenho. Aí, já. O que fazer? Tremendo aqui que tem um vibrador, pô. Eu não tenho nada. Tem que fazer. Eu, eu saí. Vem, vem. Isso é bom. Obrigado, cara. Ah. Ah. Pegou a figura? Ok. O que, mano? Pega aí, pega aí. Vou com a serra um pouquinho. Ah, valeu. Tem um outro lá na frente, eu acho. Olha o ninja só rir. Os garotos, vamos começar o fogo. Ah. Ah. Será que eles mudaram o título abisão? Ah. 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 Você tem um sniper ali ou alguma coisa mista? Eu tenho, eu peguei e achei uma ali, uma de caça Oh, tem mais? Vou jogar a moto, a gente dá a adrenalina Eu ia jogar a moto, a gente Dá o toque do left field no render dele Aham Nossa o Jockey tirou o melhor HP da Pewds Desgraçado Arma outro Jockey Jockey Olha o Boomer lá na janelinha Ó, legal Caramba, sim Estão parando conosco Deixe ele Ah, o Witch lá em cima do prédio Ello aqui Sim Você disse, um bom golpe Toda parte da minha meia Dois Ah, tá meio doido nesse Tá pular com o cara? Aham, pular com você Tá pular com o que foi Você pegou o que foi criado de exemplo Eu acho que era não Nossa, o maior que a minha mão é Olha, quantas as armas? Nossa, já tá do outro lado, como é que você chegar lá do outro lado? Que outro lado, mano? A gente só desceu, hein? Já tava indo no fundo. Eu não fui lá no fundo, não. É uma minigun lá, velho. Tem uma witch ali, não dá pra botar lá na mini direto, não. Tá muito colada no coiso. Não dói, gente. Tá bom. Olha ali, com isso. Ai, ai, ai. Tchau. Eu não quero. Eu não quero. Vem comigo. Tem um camão aqui. Ok. Ei, Francis. Eles têm a última questão de Oficial de tudo aqui, o Magazine. O que você faz, Fred. Ei, 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 ei. Ei, ei. Você é uma maravilhosa, sexy, cara. Você é um homem maravilhoso, maravilhoso. Você é um homem maravilhoso. Você é um homem maravilhoso, maravilhoso. Você é um homem maravilhoso, sexy e maravilhoso. Obrigado. Não, não, não! Você é um homem maravilhoso. Ele dá um. Você é um homem maravilhoso, sexy e maravilhoso. Jesus, eu estou livre! Você é um homem maravilhoso, maravilhoso. Nós conseguimos. Você acredita? Você acredita? Jockey! Jockey! Can you believe it? No! Nope. RELOADING! Thank you, but I'm dying. I ain't dying, man. Death's gonna have to fry me off the earth. Damn, straight. That's amazing. If I go down, go on without me. Damn, straight. Actually, wait, no. Save my ass. I'm dying, man. I'm dying. I'm dying. I'm dying. Be careful! What are you doing? You are literally the oldest man in the world. I think... Thanks. I owe you one. Come here. Come here. Come here. First aid kit over here. Grab it. Thanks. Bring it up, kid. I'm dying. Hey! mommy, die. Come here! It's me! Nothing! Watch my back, please! Let's go! Let's go! Whatever! Don't. I saw that. Oh, he's never seen there! I saw that! If he was scared of it! Guys! Get it! Eu estou com a calma. Escolha aqui. Eu vou pegar isso. Eu não vou pegar o caí. Isso é ruim. Eu não sei se eu já está dando parte, né? Isso é ruim. Mas vamos entrar! Não é? Ah, pah, pah, pah! Ah, pah, pah, pah... Ah, pah, pah! Ah, pah! Hahahaha Caramba Malatops, malatops 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 Cara, eu deixei a croma lá atrás Hummm Ah, se eu escondei Fala que o Pedito não deu essa porra Mas era minha, cara O que você fala mesmo? O seu cu Eu tinha que falar, eu quero a sua Chrome, cara Tá escrito seu nome nela? Tá Não viu o nome? Ah, não viu porque tava na minha mão Porra Hahahaha Caralho que eu me lembro desse mapa aqui Eu acho que eu caio Hahahaha Caralho Caralho Simbora aqui Esse tanque era um homem, cara Mudaram isso Caralho Caralho Eles viram que a Budmor já tinha o tanque deles E falou, não Tô diferente Eu sei como é uma capeta bonita Meia nova, mas Tem que curar Caralho Desculpa Hahahaha Desculpa Caralho, pare com isso Eu vou sempre Eu vou sempre Desculpa 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 O que é? Ei, 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 ei Lewis, você está seguro que não consegue chegar? Luiz? Eu sempre serai o seu amigo! Luiz! Eu sempre serai o seu amigo! Luiz? Você l romanticamente tengas vocês. Luiz? Você é claro que você não se lava? Luiz? Tú é claro que você não se lava? Você pode tentar? Minha cara! Sim, filha! É seu infinito! Eu me aflode! Que danke, filha! É o morro! Irmão! Não sorte, filha! Ex且... E aí? Não precisa das pausas. O que é isso? 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 Nós temos armas aqui! Nós somos insustentáveis! Você sabe o que? Eu não acho que vamos ver uma deus de agora! Quem quer me matar? Você é um homem maravilhoso e maravilhoso! Você é um homem maravilhoso, sexy e maravilhoso! O que é isso? O que é isso? Oh, está seguro, pessoal! Veja isso aqui! Aqui, olha! Estou na safe! Olha, tem uma arma aqui, mano! Tem umas paradas de madeira nela! Chucky! Chucky! Aqui! 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 Boomer! Você tem as armas aqui! Uma arma aqui! Tem uma aqui, tem uma aqui! Você quer? Você quer? Você quer caer? Nossa, mano! Tinha um buraco! Eu fui de safe matar o zumbi! Pode pegar aí! Não dá pra pegar ela! Não dá pra pegar ela não! Não dá pra pegar ela não! Você quer caer? Olha lá! Um zumbi está caindo direto! Ele está subindo nesse cara! Está caindo direto no buraco! Eu caí também! Olha lá! Está no loop infinito aqui! Olha lá! Ele bugou! Não consegue vir para cima! Ah! Não mata ele não! Olha lá! Olha lá! Ele vai caindo! Olha lá! Ele vai caindo! Cai de novo! O zumbi está no loop infinito aqui! Olha lá! Ele vai caindo! Olha lá! Ele passou direto! Olha! subiu a escada! Ele foi! Caiu! Ah, eu alibei! Agora, ele acertou! Estava zoando ele? A Lourda veio pra cá! Eu acho que a gente não for um buraco! off. Olha aqui! Ah, eu ali... Ah, estou muito! Caramba! Parece que é uma resgate essa merda! Tanto isso tem? Pois é... Eu tenho que defender aqui, velho. Fica tocando a música, cheguei pra bater assim, velho. Olha aqui, sim. Não é fixa, não. Peguei. Fimado. Ah, eu caí onde os mil tavam caindo, velho. Tudo bem. Vamos voar, mano. Valeu. Eu gostei de ficar de dar, velho. A bala é fixa, mano. Tem mais de uma. Tá porra, velho. Espera aí. Eu vou te curtir. Ei, mano. O que? Eu te dou. O que é que o zumbi tá fazendo isso aí, Shadow? Eu te dou. O que é que o zumbi vem aqui? Pá, cai. E cai aí. Ele ficou fazendo isso. Alguém pode minimizar o jogo e botar a toque no limite? Não. Mano, cadê o defib? É porque se eu minimizar o jogo é uma merda pra atirar. Não sei porque que tá acontecendo isso. Meu Deus. Tá o quê? Figura? Cadê aquela música lá do... Dois e Furiosos? Vocês vão defender ele. Vocês vão defender ele. Oh, não. Drift, 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 drift. Drift, drift. Drift, drift. É essa aí, pô. Coloca aí. Você maniacos! Você fluiu! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Isso foi ótimo! Não. Não tem chance. Agacha aqui, ó. Olha pra cá. Olha pra cá. Tem esses arco-íris aqui, velho. O arco-íris foi com a tua cara. Bandeira, velho. Olha aí que ainda é cruzinho, velho. Caralho, olha quanto kit tem aqui, viado. Tem uma forma de cruze kit aqui, velho. Eu não sei onde você tá. Eu não sei onde você tá. Eu tô bem posicionado, velho. Ei! Stop shooting. Ah, dá pra vir aqui, velho. Ah, não dá não. Eu acho que não é agora, pô. Tá fechado, é. Não é agora, tem duas bairros e uma pipa. Tem bairro fechado, né? Vou ligar o raid, hein? É assim. Chega aqui em cima com a gente logo. Acabou. É isso. Ah, ah... Não. Quem tá andando ali? Mentira que eu peguei... É comin' Tá matando ali? Eu tentei! Caralho, eu tentei dar um tiro sim, te acertar, velho. Ai, mano! Ai, caramba! Não! Bossa! Não! Ai, mano! Oxi! Mano! Que engraçado! Tem um gnome ali no telhado também. Você viu? Você tem que pegar lá. Ali, ó. É assim que tem ele. Ué, sumiu o gnome. Eu atirei nele, velho. É, tô ligado que tiro nele. Sumiu. Ué, mano. Será que você não ativou uma trigger? É, porra. GENADE! Tem gnome aqui não, velho. GENADE! Não existe colisão! Tem colisão! Não! Eu caí no prédio, cara. Nossa, esse posto vai explodir, velho. Tá bugou? Eu já caí em baixo aí, velho. Só o prédio que tem. Tá aí, tudo bem? Na esquerda? Ah, aqui tem o boneco de aluno. Hum, hum. Entra aí agora, come on! É ele mesmo que vai abrir um bagulho. Hell, sim! É que tá bugado, figurou. Deixa ele ir. Não é comigo, cara. É uma pedra na cara? Não explodiu todo. Não explodiu todo, não. Figura, fica aí, fica aí, tem. Poxa... Ah, porra. Olha que porra é essa. Só dá pra explodir na melee, hein? Ah, porra, eu sei. Eu ia te curar porra. Porra! Olha aqui, olha aqui, filho. Eu tô aqui. Eu não vou sozinho. Vamos, vamos, vamos! Você está tudo bem! Tchau! Que chama aí, como você está gorgeous? Isso! Ei, Francis... Wasn't this the alley you were born in? Hey, Francis, o que vão se faz à ater satinita aí? 조차... Tanks on a train? Eu acho... Oh, meu Pelli... olha isso, hein? Eu acho que vamos Ricky�, você irá ou aoigo. Você voou sobre isso em um helicóptero, hein? Oh! Ok Ali ó, tá uma porta no caminhão Vem Vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Que porrinha? Tem um barato pra trama, né? Tem item pra casa aí, cara. Tem um barato, porra! Os furos daqui, ó! Eita! Ok! Agora o barato molhou, cara! Caraca aí! Aqui! Peguei a rambão, por que veio? Tem um holocausto! Tem laser aqui, cara! Tem! O que é? O que é? O que é? Tem um barato? O que é? Não passa, não passa! Já passei! Tem que passar, vai ter que ficar andando contra o bem, tá aí? Pois é! O que é que caiu o suplemento? A caixa dele aqui. Aqui é um aliançado. Tem um aliançado aqui. Tem um aliançado aqui dentro. Tem um aliançado aqui. 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 Ok. Vamos lá, cabelo. Opa! Tem um aliançado ali. Como er eines soldados. Mais ogni antes. Não. é o 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